A preparação A preparação da tinta para o meu trabalho, ela começa no recolhimento do material natural por volta de Belo Horizonte, nas mineradoras, que ele é trazido. Isso aqui, na verdade, é uma pedra, que é um filito, que vai ser triturado para que eu possa transformar isso em um pigmento. Aqui nós temos um pigmento com o qual eu vou produzir a tinta. É um processo lento, devagar, mas eu gosto de fazer pessoalmente porque me permite determinar a granulometria da tinta. Então, se eu mou mais, eu posso ter uma tinta muito fina. E se eu mou menos, eu tenho um pigmento mais áspero, que vai se aproximar muito da beleza da terra natural. O Manfredo é um artista marceneiro, um artesão. Você percebe ali um gosto pelo toque, pelo contato, pelo corte. No caso do Manfredo, isso vai até o grão da pintura. Vai no tecido que reveste e vai no pigmento que ele manipula. Meu trabalho joga muito com a dinâmica da forma e a sua relação com o espaço. A obra é construída, mas ela realmente vai... A forma definitiva dela, ou talvez temporária, é muito determinada pelo espaço onde ela se coloca. Então, um trabalho como esse, ele pode tomar diferentes posições, dependendo de onde ele foi colocado. Eu estava acostumado, e todos estavam acostumados ainda, com uma pintura balizada, enfim, que tinha uma moldura. Que tinha a mesma estrutura que era, que ficava, funcionava atrás dos bastidores. Isto era oculto e o formato quadrangular. Bom, e o Manfredo já arrebentou com isso. Numa linha que no Brasil, depois estudando, nunca encontrei. Para mim, é um trabalho que tem que ter coerência. Que ele possa, talvez, dialogar com a história da arte. Que ele possa dialogar com a obra que veio antes dele. E que possa abalizar certas direções para o futuro. Então, o meu trabalho, ele dialoga com o passado da arte, com a pintura. Mas também dialoga com bases em uma coisa que pode ser um futuro. Eu acredito muito que o meu trabalho é um trabalho que pode colocar novas bases para a geometria feita no Brasil. Nesse sentido, que é uma geometria que é ligada à paisagem, que é ligada à terra. Que tem um certo telurismo. E, apesar dela ter também conexões com certas vertentes da arte internacional. O tecido, em Manfredo, fala muito alto. Nunca é um suporte passivo. E não está ali para ser eclipsado pela matéria cromática. Não, tanto é que a matéria cromática quase nunca reveste a totalidade do tecido. O tecido fala. Tem a sua própria voz. Aqui nós temos uma pequena forma que, na verdade, eu trabalhei uma série grande de obras dentro desse formato. Ela é pintada dos dois lados, então você pode utilizar tanto uma face quanto a outra do trabalho. O verso e o reverso, que remete um pouco aos trabalhos que eu fiz nos anos 70 em Paris, onde a tinta atravessava a tela e você, na verdade, expunha o verso da tela e não a parte onde a pintura era exatamente o que a textura do linho permitia que a pintura vazasse para o outro lado. Até para você determinar a forma de como ela ia ser cortada e ampliada no espaço. Tem momentos na pintura dele que você diria que ela não é sequer mais pintura, ou quase não. Ela ronda a não pintura, ou é um desenho, ou é uma estrutura tridimensional, como um relevo. Porque aí é quando você não tem nenhum traço de tecido, praticamente zero, e aí os formatos vão variando. Então o que você vê mesmo é a madeira, só que a pintura está colocada internamente. Há um processo onde a cor, ela vê reduzida mais e mais e mais, até soluções muito drásticas de recolhimento. Mas, no entanto, ela está lá, como se fosse um germe, como se tivesse uma latência. Bom, a minha trajetória é uma coisa bastante ligada a Minas Gerais, porque eu sou do Vale do Jiquitionha, fui para Belo Horizonte, e eu tive aquele impacto de uma cidade grande em relação àquela que eu vivia no Vale do Jiquitionha. Eu estou sempre indo ou a Belo Horizonte, ou alguma cidade mineira do Vale do Jiquitionha, ou mesmo em alguns locais, porque aquilo, para mim, é como você buscar uma fonte de energia que te renova, digamos, talvez a inspiração. Além disso, tenho a necessidade dos pigmentos, porque eu trabalho com essa relação da paisagem mineira, da montanha, e a montanha que gera os pigmentos, que é a matéria-prima do meu trabalho pictórico. Então, para mim, esse ir e vir a Minas é uma constante ir à fonte e se realimentar. Eu acredito que você trabalha a partir de um fundo que você adquire, que é uma vivência. Eu não posso nunca fazer uma obra que não seja ligada à minha infância no Vale do Jiquitionha, às cerâmicas que eu vi e tudo isso. Até porque eu me lembro, quando eu morava em Paris, cinco anos depois, eu me sentia totalmente desconectado das minhas raízes no Brasil. E eu voltei, muito da minha volta, fui motivada pela necessidade de reencontrar as fontes primárias que condicionaram a minha relação à arte e à cultura. Então, voltar ao Brasil e voltar a Minas é sempre essa volta a um passado que alimentou a minha infância, talvez os meus mitos, que criou uma história e que faz uma diferença no meu trabalho. O meu primeiro contato com a obra do Manfredo foi mediado pela figura do Walter Zanini. Walter Zanini foi a primeira pessoa com quem eu trabalhei no âmbito das artes plásticas na Bienal de 81 e na Bienal de 83. E ele falava assim, Farias, as pinturas estão voltando. Mas ele falava isso com um ar muito alarmado, as pinturas estão voltando. E na Bienal de 83, idem, aí inclusive começaram a chegar mais pintores e a ressalva dele ainda era maior. Mas eu percebi que ele trouxe justamente o Manfredo, ele trouxe a Lídia Alcomura e o Celso Renato, que eram três caminhos muito distintos e nada alinhado com o que então neo-expressionistas e transvanguardas italianos vinham fazendo. E entre esses três artistas, vai lá o que mais era eminentemente pintor, ou seja, que trabalhava dentro da raia estrita da pintura, mas a reinventando, era o Manfredo. O meu trabalho é um trabalho que sempre dialogou com a terceira dimensão. Dialogou no sentido que, por eu ser muito um artista que constrói as coisas, quer dizer, eu sou um construtor, tem até essa escola chamada construtivismo, que é o construtivismo russo, foi uma das grandes fontes de conhecimento que eu adquiri na Europa. Então, essa construção da forma e da construção do chassi, isso me levou a uma tridimensionalidade. Então, eu fiz trabalhos que são esculturas, alguns trabalhos são esculturas, mas eu acho que mesmo grande parte deles eram esculturas pintadas. Então, a pintura é o que norteia a minha obra, a minha relação com a cor, com o pigmento, e depois tem essa relação com o espaço e com a terceira dimensão. E junto a isso são essas forquilhas, essas bifurcações, esses encontros que dão um sentido de vórtice, dão um sentido de alguma coisa que se irradia. Uma pintura, uma expressão que nunca cabe no seu próprio limite. E nessa relação da tridimensionalidade e da planaridade da obra, eu acho que a pintura é o veículo que transita entre um lado e outro, mas eu me considero muito mais pintor do que escultor. Bom, o que nós temos é o seguinte, eu começo o meu trabalho sempre por um projeto, que deve ser algum resquício dos meus estudos de arquitetura, e também para me permitir fazer a estrutura do chassi, que tem que ser extremamente bem medida. Então, os projetos estão aqui, são os trabalhos, que na verdade estão aqui, os ângulos são medidos, o chassi é confeccionado. Este desenho é o projeto deste trabalho branco, e você tem o outro lá na parede. Essa estrutura de trabalho é mais ou menos, a partir de certos rabiscos que eu faço, de certas anotações, eu vou depois produzindo o projeto e, consequentemente, as pinturas. As pinturas são pinturas, mas que no fundo têm toda uma linguagem de pintura e escultura, porque joga com a tridimensionalidade, não só com a planaridade da pintura. Então, você tem a superfície pictórica, mas ao mesmo tempo você tem uma forma que é dinâmica, que é fragmentada e que são, através de fragmentos, que é construída toda a totalidade do trabalho. E esses trabalhos também jogam com material, com a textura do suporte da tela, são telas de linha ou de juta, joga também com a madeira e com a forma. E essa forma é o que dá esse dinamismo da obra no espaço. Esse adesivo Olhe Bem as Montanhas foi bolado por mim e um amigo meu, chamado Emílio Osório Neto, que estava me auxiliando na montagem da minha primeira exposição individual em Belo Horizonte, no Ibeu. Isso era em 1974. E nós queríamos fazer alguma coisa que chamasse a atenção para a exposição, além do convite. E a exposição se chamava Memória das Coisas que ainda existem. Que era uma série de desenhos que eu fiz sobre a paisagem mineira, que eu tinha fotografado através de slides e documentado. Ao documentar aquela paisagem, eu também cheguei a uma triste conclusão, que aquela paisagem estava sendo moída, destruída e exportada. Então, para chamar a atenção para esse problema em si, da paisagem em torno de Belo Horizonte, nós criamos esse adesivo chamado Olhe Bem as Montanhas. E que se completava depois na exposição, que era Olhe Bem as Montanhas, para contar aos seus filhos como elas eram. Porque nós já estávamos fazendo uma memória das coisas que ainda existiam. E isso criou, foi de encontro, acho que é um grande apelo da sociedade em Belo Horizonte, que eu fiz 100 adesivos, levei na Escola de Arquitetura, quase que apanhei, porque todo mundo me queria. No dia seguinte, a escola inteira me pedia. Nós fizemos mil adesivos para a abertura da exposição, que sumiu em alguns instantes. Nós colamos em toda a fachada de vidro do Ikebeu, Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos, os adesivos. O que constituía a paisagem, quer dizer, o cerne dela era a própria cor, que poderia me fornecer a cor da minha pintura. Então eu comecei a levar pedaços da paisagem, a terra, as pedras, para o ateliê e transformar isso em pigmentos e fazer disso a cor e a matéria do meu trabalho. O trabalho do Manfredo, ele vai crescendo, se expandindo, se consolidando, como decantação, enfim, como um processo que tem a ver com o próprio processo da terra. A obra do Manfredo é uma grande contribuição para a nossa cultura, cultura brasileira, de um modo geral. Ela tem a particularidade que é típica de grande artista. É um grande artista porque a obra é singular. Mas, ao mesmo tempo, ela ressoa em termos universais, indubitavelmente. E é uma grande contribuição que a cultura brasileira oferece para o mundo. A obra do Manfredo é um grande artista. A obra do Manfredo é um grande artista.